Olá queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Bom dia na companhia de Deus, na companhia de Jesus Cristo, na companhia do Espírito Santo. Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar. Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo. E que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus, família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados, e socorro e misericórdia, hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui, estaremos orando por você e pela sua família. Oh glórias a Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Passamos a noite de ontem, a madrugada de hoje. E estamos abrindo os olhos para viver um novo dia na tua presença. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Deus de misericórdia, Deus que nos socorre todos os dias. Obrigado, Pai, por mais um dia na minha vida. Obrigado, Pai, por permitir que eu abra os olhos nesta manhã. Obrigado, Pai, por permitir que eu me levante da cama, que eu possa tomar o meu café, me preparar para o trabalho, que eu possa trabalhar, Pai. Obrigado pela saúde no meu corpo físico, Senhor. Posso ficar em pé, posso caminhar, posso falar. Oh, Pai, quantos milagres. São muitos milagres na minha vida, Pai. Pois muitas pessoas, infelizmente, estão lutando, lutando para ter a vida restabelecida. Oh, Pai querido. Oh, Pai maravilhoso. Visita, Senhor, todos os irmãos e irmãs que têm algum problema de saúde, Pai. Visita, muitos estão nas tuas casas, fazendo tratamento na própria residência, e outros estão nas enfermarias, estão nas UTIs. Oh, Pai, o Senhor conhece cada um pelo nome. O Senhor sabe o endereço de cada um. O Senhor sabe o problema de saúde de cada um, Pai. Eu lhe peço, em nome de Jesus, coloque, Senhor, os teus anjos nestes quartos, Pai. Coloque os teus anjos visitando, Senhor, essas pessoas. Oh, meu Deus, toca na doença, Senhor. Toca na doença dessas pessoas, Pai. Não importa em que parte do corpo está a doença, Pai. Toque, Jesus. Coloque as tuas mãos sobre a doença, Pai. Passa o teu sangue sobre a doença. Passa o teu óleo ungido sobre a doença, Pai. E cure, cure em nome de Jesus. Doença física no corpo físico, Senhor. Doença mental, Senhor. Doença psicológica, Senhor. Pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, Senhor. Com crise de ansiedade, Senhor. Oh, Deus, cura Jesus. Cura em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Também peço para o Senhor abençoar as crianças, Pai. Cuida das crianças, Pai. Cuide das crianças, Pai. Que os teus anjos estejam cuidando das crianças, Pai. Cuide também, Senhor, dos velhinhos, dos idosos. Aquelas pessoas, Senhor, que já tiveram uma vida longa, Pai. Fizeram muitas coisas na vida, Pai. Tiveram filhos, hoje estão com netos, com bisnetos. E estão, Senhor, nas tuas casas, Pai. Cuide, Senhor, dos velhinhos, dos idosos, Pai. Oh, Pai querido. Cuide de todos nós. Nos dê saúde, Pai. Cuide dos nossos corações, Pai. Cuide, Senhor, dos nossos corpos, Pai. Cuide, Jesus. Oh, meu Deus. Deus, perdoe nossos pecados, Pai. Perdoe todos os pecados que cometemos com as nossas falas, com os nossos olhares, com coisas erradas que entram nos nossos ouvidos. Senhor, nos perdoe, Pai. Oh, Deus. Nos mantenha no teu caminho, Pai. Nos mantenha na tua retidão, Pai. Cuida, Senhor. Cuida de nós, Pai. Oh, meu Deus, independente do conhecimento que essa pessoa tenha da palavra de Deus, Pai. Mesmo aqueles que não têm conhecimento algum da palavra, mas que creem, que creem, Senhor, no Senhor. Pessoas que se dedicam a sua vida a Deus, mas que muitas vezes não têm conhecimento da palavra, Pai. Oh, Deus, cuida dessas pessoas, Pai. Cuida, Pai. Toque no coração. São pessoas humildes. Muitas pessoas humildes, Pai. Oh, Deus, que dobram os joelhos e falam contigo todos os dias, Pai. Oh, Deus, cuide de todos nós, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos guarde. Oh, Deus, cuida das nossas vidas, Pai. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, glórias a Deus. Eu deixo aqui Colossenses, capítulo 3, dos versículos 15 ao 17. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus, em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Que Deus esteja à nossa frente, atrás da gente, à nossa direita, à esquerda, no alto, no mais profundo. Senhor, diga para nós o que nós temos que fazer. Oh, meu Deus, faça com que a gente ande na retidão. Faça, Senhor, com que a gente agradeça o dia todo, o tempo todo, tudo o que você tem feito por nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem cuidado da nossa fé. O Senhor tem nos dado paz no coração. Que a Tua Palavra fique enraizada nas nossas mentes, nos nossos corações. Nos dê, Pai, sabedoria, sabedoria, para que a gente possa enfrentar todas as batalhas, todos os desafios que nós temos no nosso dia a dia. E tem uma palavra, Senhor, uma palavra que eu quero dizer a Ti, agradecendo a Ti por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Essa palavra chama-se gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado. O Senhor tem sido fiel. O Senhor tem me acolhido. O Senhor tem me carregado no colo. O Senhor tem cuidado de mim, da minha família, dos meus filhos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. E obrigado pelo dia de hoje que o Senhor está nos dando, está nos concedendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Senhor, nos proteja. Senhor, nos guarde. Nos guarde de toda a seta do maligno, Senhor. Nos guarda, Senhor. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando. Que o muro de fogo esteja blindando todo o nosso corpo em nome de Jesus. Nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro. E glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento, enviando para familiares e amigos, em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga, clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas. E você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Lembre-se, a última palavra vem de Deus. Deus, descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim, Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.